A parte burocrática é uma coisa que... Eu acredito que hoje no Brasil seja a parte mais chata que possa existir numa... Não falo nem na abertura de uma empresa na área de jogos, de modo geral. A nossa pode ser um pouco mais complicada por causa até que eu falei da... Tributo, né? A parte do CNPJ... Enfim, hoje a gente está esperando... A gente aguarda com esperança, digamos assim, Sobre a reforma tributária que está... Vamos ver se o governo lança no Congresso E aí vai ajudar um pouco mais essas empresas. Mas vai ajudar em que sentido vocês? É porque assim, hoje... Hoje os tributos, eles são aplicados em transações financeiras A gente não tem um tributo para software Então a gente... Querendo ou não, as empresas ficam meio desfalcadas Tipo assim, fica sendo... Como é que eu posso dizer? Você acaba perdendo uma coisa que você não teve tanto lucro em tal parte Só que mesmo assim o governo vai te cobrar E são N impostos e juros, enfim Então a reforma tributária, o sentido dela é unificar em uma coisa só Para tirar a carga tributária dos empresários, né? Tentar ajudar um pouco mais a fluir E para poder ajudar a abrir mais empresas Para poder trazer mais investimento, enfim No nosso caso, é questão de venda, né? A transação financeira Essa questão tributária no Brasil é complicada mesmo, né? Tanto que hoje em dia você não faz praticamente nada sem consultar alguém Que entenda muito, porque é muita lei, é muita burocracia realmente É, para você ter uma noção Eu não sei onde que eu vi... Foi ontem, não sei se foi um vídeo Se foi alguma notícia Que eles estavam fazendo uma comparação sobre o PS5, né? Na comparação eles falam que Se você for para os Estados Unidos Mais especificamente para os Los Angeles Passar três dias e ir e voltar Você ainda vai economizar 40 reais Você comprando o PS5 lá Em vez de comprando aqui Você vai economizar 40 reais Então, tipo, cara Aí que você percebe a diferença de tributação Se eu não me engano, nos Estados Unidos eles têm Há muito tempo atrás Fizeram algo do tipo de uma reforma tributária Onde eles unificaram tudo E você percebe que as coisas lá Fluem um pouco melhor que aqui, né? Essa pesquisa é um grande exemplo Pô, você vai viajar Vai conhecer outro país Vai ficar três dias lá Vai comprar um PS5 Vai voltar e ainda vai ter uma economia de 40 reais Então, tipo É por alguma coisa, mas é alguma coisa Mas, isso Deixa eu fazer uma pergunta aqui Isso não te assusta um pouco? Porque, assim, apesar de ter a reforma Não é nada exatamente garantido, né? Em questão, tipo, do quanto vai ajudar ou não E, tipo, o imposto, querendo ou não Apesar de que diminuiu um pouco Desses impostos em games Esse tipo de coisa A tributação acho que já diminuiu um pouco Mas e aí, tipo, assim Você não acha que isso afeta? Você não acha que isso é um dos motivos Para as pessoas não terem Não quererem fazer uma plataforma de games Não quererem também desenvolver Muitos jogos no Brasil Justamente porque Mesmo tendo um mercado imenso O governo vai lá e vai taxar você Pra caramba Então, tipo, assim Mesmo aqui dentro não tendo Mesmo que o cara desenvolva aqui dentro Ainda existem grandes taxas Você não acha que isso é um motivo Para, tipo, ter impedido muita gente Que queria fazer o que você fez Não ter feito? É pra isso que a reforma vai vir, né? Acreditamos na reforma Aliás, não é nem questão da empresa Acreditar na reforma O governo precisa da reforma Você vê que, igual Eu não tenho essa de lado político muito firme Mas você pode ver um exemplo hoje Que a gente tem a reforma da Previdência Se eles não tivessem feito a reforma da Previdência O governo tinha quebrado Mas que já está Então é mais uma perspectiva de nação Do que de empresa, né? No nosso caso Eu acredito que não vai prejudicar Porque o intuito de uma reforma É realmente tirar a taxação Então se você tira a taxa Você pode simplificar muita coisa Você pode, até mesmo Em questão de investimento Você pode aumentar seu investimento Porque a gente tem Imposto de Renda A gente tem PIS, Confis, ISS, ICMS Então é muito tributo Então, por mais que Ah, vamos dizer que os caras façam um tributo lá Que seja um pouco mais rápido Mas vai ser um tributo Então não vai ter grandes problemas Se você Às vezes você paga um Mas acaba deixando um de lado Mas às vezes assim A Receita Federal vai te pegar, entendeu? Então eu acredito que Se for colocar numa balança Entre pontos positivos e negativas Que o positivo Ele acaba ganhando Nesse caso de reforma E aí E aí Obrigado.